Primeira descarga feita, tamo junto com o Bada Canal Clon de Estirochel Novela pra marcha, diretamente de Londres Saindo aqui agora do descarreguinho, aquele que a gente gravou aqui pra chegar Agora a gente tem só a merrequinha em cima Mas é só aquela merrequinha mesmo, que é bem aqui do lado E nao Pega chama Paddington Então vamos lá no... Mulherada trabalhando nas obras aí Se eu tivesse feito aqui igual eu tinha falado, ia lá e voltar tudo de reda, tinha sido bem mais prático Mas bem mais prático Essa aqui é a A5, tamo aqui na área de W9 né Não sei como é que chama essa região aqui Vamos ver Onde nós estamos West Kilburn South Hampstead Paddington Por aí Ah Deixa eu só controlar aqui mesmo, aqui pra que lado que eu tenho aqui É Isso que é reto ali né, passa ali por baixo, faz o giro, papapá, papum Vamos ver lá né Alargar bem, alargar bem O caminhão já vi que já subiu em cima do negocinho ali e quebrou tudo ó Olha lá ó Hora exata do clã clã Uma e uns quebraram ó Temperatura 20 graus A segunda entrega aqui tem, chega nem uma tonelada né Só aquela merrequinha né Tipo Tá bem aqui atrás aqui da cabine né Uns pedacinhos meio pequenininhos mesmo assim, mas muita pouca coisa E ali é chato pra caramba né Parece um lugar chato, enjoado, chato, enjoado e chato E demorado Além de chato Aí eu tinha feito vídeo aí dessa aqui né, chegando aqui E o rapaz ajudou pra caramba né O cara ajudou pra caramba E E E nessa aqui eu tinha feito outra né E ali tem um cara invocado né Todo cheio aí, cheio de De querer Cheio de, cheio de querer Aquele Ser O manda chuva né Aí eu lembro eu tinha feito um vídeo lá né O pessoal ainda criticou ainda O cara tá tentando te ajudar aí Não sei mais o que Não sei mais o que lá Que eu tinha até respondido né Tipo Não é que o cara tá fazendo um favor né Tá fazendo um trabalho dele Tipo Essa aqui desse Dessa obra aqui que eu tô saindo agora O cara fez até demais né Até lá no final lá apertei a mão dele Porque realmente o cara fez Ó o trabalho dele excelente né Cada volta um quarteirão todinho a pé né Parando os carros Organizando Olhando Para aí, pera aí Deixa os carros passar Ajeitando Tipo assim o cara Excelente profissional Já o outro lá Ele meio que Trabalha bem também né Mas Tem uns que não Geralmente você tá se fudendo ali Tá manobrando Subindo calçada Derrubando a árvore Passando em cima de carro Atropelando os viu As velhinhas que passam na calçada E tudo mais E o negro tá lá no celular né Não me me desprega de jeito nenhum Tipo um troço esquisito né Mas como em todas as profissões Tem aquele que Que é bom E aquele que não vale nada Tem caminhoneiro bom Tem médico bom Tem peão que é bom Tem médico que é ruim Tem caminhoneiro que é péssimo E tem peão que não vale porra nenhuma Eu espero que chegue ali e se carrega rápido né Porque é muita pouca coisa né Pelo menos eu já evito O fluxo grande do trânsito né Que é um dos problemas maior nosso aqui é ele E aí É um dos problemas E aí E aí E aí e aí depois já fica complicado já e aí ela aí ó e tá só crescendo em já levantou comecei a levantar já a estrutura aí ó o chá tá ficando já pegando uma forma já e nas primeiras vezes que eu gravei dentro e só tinha um buraco no chão né tinha nada para cima né E aí e esse pedaço aqui é o mais encrencado lá para cá ela tem que dobrar ali a a direita E aí o Edwell Road Station e em cima aí tá o a 40 e eu vou explicando os lugar que pelo menos vocês for vir aqui já tá todo mundo sabendo já né tem um amigo inscrito no canal aí que ele tava no Brasil seguia esse tempo todo seguindo o canal aí né aí ele mudou para cá eu falei cara de tanto seguir os vídeos seu aí quando eu tava em longe eu sabia onde andar parecia que eu já tinha morado aí já e opa utilidade pública aqui eu fechei a faixa de pedestre aqui né eu falei bem em cima da faixa e agora já era E aí e aí E aí os pedaços vai me xingar tudo e aí Passa por de trás, filha Nunca passa pela frente Abre o semáforo Mais um prancherê carregado com vidro Janela, né? Acho que é janela isso daí Abre o semáforo Bota ele o quençal, bora Aqui de manhã a fila chega bem aqui, né? Desse caminhão, né? As bitoneiras Carreta com ferro em cima Caçamba Vai só juntando aqui, né? Fazendo a fila até chegar lá Pediu pra parar aqui, é um paraquinho Chamomão, nice Chamomão, chamomão Aqui como sempre é uma merda, né? Como sempre aquela Olha só Fecha retrovisor Abre retrovisor Voltei a mexer um pouquinho pra frente, né? Ajudou já Aqui tem sempre alguma coisinha, né? Sempre, sempre dá alguma coisinha aqui Meia tretosa Olha o doidão lá Bem-vindo Ja, ok O que é isso que eu quero aqui? Perfeito! Dê-me a rádio. Você quer ir para um desfile ou ir para um desfile? O que é você? Como você está? Vem e veem onde vamos estar chegando. Ok, ok. Chamou, chamou, nós entrou. Deixa a escova passar aí. Olha, eu queria usar o espaço aqui e o cara fechou o negócio, né? Respeito, mano. Opa! Olá, clã, clã! Hora da manobra! Hora de você! Hora da manobra! Opa, passou colado ali no negócio, hein? Peraí, 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 tem uns piquete aqui na frente. Coloquei mais reto ali, que se não vai bater em cima do muro lá. Opa! Aí, agora sim, agora eu gostei. Opa! 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 Deu até tontura esse buraco desse tamanho aqui do lado aqui. Olha lá! Colado na empilhadeira lá, na escavadeira lá atrás. Nossa! Opa! 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 Eu sei se eu tenho que virar aqui! É né? Mimi! Acho que eu não vi por essa rua aqui não! As vamos virar assim mesmo! Num tá aparecendo é mas... A whole road Ah não, sim, 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 é essa aqui mesmo Eu desci por ela Vamos voltar pela mesa Daqui até lá tem 54 milhas Chegar lá em torno de Aqui diz 4 e 25, né Mas eu acho meio impossível Chegar lá em torno de 5 e meia Quase 6 2 e 47 Tá um horário razoavelmente bom Aqui tem restrição Porque ali tá a plaquinha que a restrição acaba ali Ali tem restrição Aqui tem restrição Tem restrição pra todo lado, né O pessoal pergunta aí, mas não tem restrição dentro da cidade Não, pra todo canto Olha lá a placa, olha lá Vem pra todo canto a restrição aqui E aqui não precisa do... Da polícia ver não Só porque você é bonita eu vou deixar você passar Só por isso Que rapaz gentleman Que rapaz gentleman Cavalheirismo Uau St. John's Road Olha lá pro navegador Manda não é virar E não é vira É ruim Vamos reto Joga lá pra trás de volta Queria pra frente Não é pra trás não No mais é isso aí Cambada Mais um vídeo aí com vocês Canal clandestino Tchênei Diretamente da terra da Tchêbete Passa fiote Passa que eu vou virar ali A direita Eu vou precisar pegar o espaço todinho do lado de lado Vamos só fazer essa viradinha aqui Que é apertada E a gente encerra o vídeo Mas no meio tempo Já sabe Pago o vídeo com like Sexta-feira Hoje é sexta? Acho que hoje é quinta Não sexta Não sexta Não sexta Que é amanhã Quando o capitão Boss liga Que é os poucos contatos Que eu tenho com ele Ou quando eu vejo ele no pátio Ou quando ele me liga Porque tá precisando de levar uma banana atrás Eu tenho que jogar bem do lado de lá Não vou virar ali não Vamos lá Aproveitar já Ir lá do outro lado de lá Fazer bem a largada mesmo Ainda passa colada ali no piquete Virou? Vambora Beijo na bunda Até a próxima E fumar Take the courage, babe Everybody ready Cause I would rather die This is not your time Cause I would rather die